Lugar 2 tem, Lugar 1 que não tem mais nada É Lugar 1 que eu fiz Lugar 1 que não tem mais nada Tá com a casa bugada só Toma água aqui com a sua arma Vou ter que ir lá na casa para transformar Vocês pretendiam ir em algum lugar? Podia ir lá na Black, né? Fazer uns corinhos e comprar munição, pente Já que nós estamos no ponte Olha o cara aqui Tem mais outro, tem mais outro Vou me curar Ixi, esses aí andam nos 3, 4 Olha, os da treta pior Tá vindo aqui, Sabota Aí na frente, Sabota Tá na frente Atirou de mozinho Lá para onde você estava indo para o Feno? Mata o zumbi aqui, Sabota Vou morrer Atirando o zumbi para chamar a atenção deles Olha lá, o cara atirou Escutou, né? Sabota O que? O cara atirando Não Escutou? O cara atirando O cara atirando Vocês estão tudo em grupo aí Eu estou indo para aí ainda Estou saindo da base Olha, eu estou enchendo aqui Eu estou de alinhador azul, né? Fazer, tem ali na casa E daí de frente um cara Full arma O cara está para o meu lado Ou é para o lado de vocês? Não, está para o outro lado Está para o mar ali, ó Ah, beleza Onde você matou o cara, Zelens? Aqui dentro, aqui dentro Tem arma aí? Tem, tem O cara estava armado Eu estou só com o bação aqui, basically Eu estou no vermelho, mano Vocês estão vendo aí, né? Está muito laranja Pior que eu não tenho nem nada para subir Zelens, entra dentro de um container Tentendo container Cuidado aí Falei, velho Estava no mar Estava armado Sabota, está surdo, Sabota? Está por feno ali, velho Não tem só esse cara Não tem só esse cara Tem cada cidade Olha, da direita, tá? Agora dá as costas Eu também fui das costas Não, não, você tomou da frente Tem um cara nas costas Está vendo o cara? Está lá no feno, lá, lá atrás Estou correndo aqui perto do posto Peguei Boa Agora tem o outro Atrás da cidade Aqui, ó Lá para a cidade, tá? Mano, na cara 300 metros, tá? Estou na floresta Está... Está à esquerda, hein, galera? 219 metros Na cabeça Vou tapar a floresta da cidade, tá? Quem está na bica? Quem está na bica? Quem está na bica? Ninguém Mandei tuan Qual que é, GCE? GCE mesmo? É, pescador para a rua Quem é que está aqui chegando? Aceita grupo Tem um cara aqui perto Não sou eu Estou dentro da casa Do check-point Quem está no check-point? Mata Aceita, aceita grupo Eu aceitei grupo Matou? Não Está aqui na frente É onde eu matei o outro Ó, o cara atirou lá de... Ele está muito no zoar do sabota Nasceu contra o próprio Quando der, manda de novo, eu acho Ele não desmaio não, sabota? Já mandei, já mandei Não, não, não veio não Estava armado? Estava, estava Ele está aí, ó O sabota Onde... Ô, GCE, já mandei Tá vendo o zumbi, tá? GCE, o cara está por aí Nessa floresta aí, GCE Onde você é? Tá nessa floresta aí, GC, desse lado da rua, tá? Tá nessa floresta, tá? Eu tô 100 minutos. Você tá enfiando a faca? Tá. Corre, mano. Você tá sangrando agora? Eu não sei. Ah, desgrama. Eu falei. Tá no moscado. Tá no moscado, velho. Falei que o cara tá aí, seu... Correu pra cima do cara, velho. Não, eu sei, cara. Mas o ladinho tava comenta de mim e eu tava sem munição já. Felipe, o cara tá no meio da rua aí, Felipe. Eu tô... Dei da rua não, pô. Eu tô vendo um moscado correndo, tá flanqueando. Tá vindo, tá vindo. Não sabe de onde eu atirei. Eu tô vendo uma posição aqui, galera. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Quem quer ver não? Ver não é o cara. Foi esse que matou essa bota? Foi, foi. Foi, foi. Eu descer, eu vou pegar as arrumas dele. Tá sozinho aqui embaixo. Vem pra cá, ô Tuan. Vixe, Tuan tá longe ainda. Tem muita arma aqui, velho. Eu tô indo, eu tô indo. Tô com uma carnavela. Tem o que, Felipe? Ai, tem mais um naquele. Ixi, daí eu não tenho visão não, Felipe. Tô, eu tô muito mal, velho. O cara pegou a arma do outro. Tá de SKS, pô. SK. Eu tava lá no capô vermelho, ó. Lá no capô vermelho. Beleza, velho. Lá dentro? Eu tava em cima lá. Eu caí lá em cima lá. Eu tava lá, eu caí lá embaixo. Ele tá embaixo. Ele tá embaixo. Ele tá dando a volta por trás. Eu acertei ele. Deixei ele rapadão. Eu tava sangrando aí. Ele me acertou. Cuidou. Tuan, tem um cara correndo na... Na floresta sua esquerda aí também, tá? Que doido. Ele tá uns 100 metros fazendo nada. Caramba, um monte de corpo aqui, hein, mano. Não dá pra me cuidar sozinho, não, velho. Tô chegando, velho. Tô chegando. 300 metros. Quem tava de AK? Um AK bugou. Ele tava com AK. Dentro da... Do... 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 Eu sei... Da... Banking que elas... Checkpoint. Tirei tiro pra caramba no cara. Ele me matou, cara. Foi em vocês que ela tinha tiro? Não, não. Foi perto, né? Foi aí pra essa floresta aí. Tô vendo. Descarga trocando tiro. Se ele era bravo, já tava, hein. Tá. Ele tá matando geral, velho. Ih, galera. Peguei o luxo do cara DSK, hein. Tá. Tô rodeando aqui, tá, ô Saboto? Vê se eu vejo a... Ele matou ele do cara também. Não, o cara matou. O corpo tá dentro do Nath. Tem um negócio vermelho. Tô indo buscar. Ó, não sei se tá lá, ô Felipe. Eu peguei um... Doze que tava com o cara DSK. Ó. Não, eu não tô de doze não, cara. Saboto, eu vou sair. Vou ver se eu pego. Esse cara tá na pedra aí. Ele não tá só na pedra. Ele tá andando... Ô Zelex. Ó, ele tá subindo aqui, ó. Pro meu rumo. Só vem mais. Para. Para, para, para. Mandou em mim. Errou, trouxa. Correu pra floresta. Pra parte mais de cima. Ah, velho. Não tem resposta na cidade mais não? Tem, pô. Tem um osso pra nascer aí. Essa mozinha aqui do Fê não bugou? Então eu não consegui pegar aí. Então bugou. Vou recuar, Saboto. Pera aí, você pegou seu loot? Sim. Beleza. Vou correr com a arma amarela. Vou flanquear o cara. Não vou ficar... O cara corre nele. Só parou e mandou. Não vou pegar o planoントフla. Ok. Um, eu vou gravar, enfim. Olha aqui. Um. Eu achei que esse foi o Brabel do Alisson, hein, pelo jeito de jogar. Não, não, porque tá jogando que esse outro cara aí não é. Não, esse cara tá sozinho. Minha vida tinha ficado branquinha, pulei da pedra, ficou amarelo. Comer de quem? Cordeiro! Dentro da cidade? Ele tá na floresta lá. Não, mas eu tô no meio da cidade, tô na madeireira, cara. Ele foi aqui pelo guindaste, ó, o tiroteiro. E como é que o cara matou na madeireira? Ele já tá lá no guindaste. Ah, da madeireira pro guindaste ele te matou cento e poucos metros, filho. Não, mas ele é que tem corrido esse, pra acertar o Felipe ali, eu vou falar. Não, 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 não. Tu não. Pegou correndo ainda, tá? Falou que tava pulando muro? Não, correndo, já tinha pulado o muro da madeireira, tava correndo. É, o Felipe pulou aqui, pulou o muro, tava, ia atravessar, não correndo nem mandou no Felipe. Tô vendo um cara correndo ali, de mozinho vermelho. De mozinho vermelho, né? Ó, o cara já limpou o corpo aqui, ó. Tava suja, né, não corra? Pegou Night Vision, pegou a munição de SK, pegou a Ka98. O que ele tá ativando no cu, pega pelo menos um, um abalinho. Tem pôr na cara, meu Felipe. Acertei ele aqui. Tô passando aqui, tá atirando. Opa, acertou em mim. Tá aqui no meio dos matos. Ele atirou no Sabota, eu sei que foi que ele atirou, mas acertou foi em mim, ó. Tá aqui pro meio, Sabota. Eu acertei ele, tá? Só que como eu tô sem vida, eu não vou roxar, não. É o que dá, passar no lugar errado, não é? Tá aí no meio, Sabota, por aí. Graças a Deus, tá, por aí. Porra. Fui passando no meio dos caras, quando eu vi, só vi o pra-pá na minha cara. Sabota, ele tá lesado, tá? Aí. Eu acertei ele uma par de vez, mano. Porque eu tô sem vida, se eu correr pra cima, eu tomo. Qualquer tiro me mata. E ele tá de SKS, SKS? Ah, o cara é bom no mais, cara. Oi? Pra onde que foi? Na rua, aí, você vê. Moral, eu ouço muito... Selexo, onde? Aqui perto de mim. Aí, entre eu e você, na frente da Casa Vermelha. Tem dois. Tem um de colete presa, eu já acertei ele. E o outro que matou o Sabota, eu perdi. Rapaz, que porra de armazia que ele usa aqui, eu vendo tudo, hein? Essa Casa Vermelha aqui, depois da Madeira, é pra onde eu tô indo, velho? Isso, só que desse lado. Dava o bugonho embaixo do copo. Tô vendo. Tem um de capacete e um de pressa. Correu pro lado dos um de vocês aí, cara. Tá no meio do um de mata ali. É, eu vi ele. Tá, ele tá mancando. Ah, também é um tiro de serve na... Tem dois. Na nuca. Ah, que merda, velho. Puta que pariu. Tá ali, ó. Se curando, ó. Tuan. Dois metros... Aí, a sua direita, a sua direita. Tem os dois. Cuidado. Mata um e já vira no outro. Boa, moleque, boa. Chegando, não caí. Tá prendendo, tá prendendo. Tem uma arma... A minha arma bugou.